que nos deram condições de trazer até este momento o evangelho da graça de Deus o tema da nossa mensagem é cortados pela graça vou repetir a mais uma vez a vocês que estão em casa o tema da nossa mensagem é cortados pela graça o texto está em Hebreus a epístola de Paulo aos Hebreus no capítulo 4 no versículo de número 12 vamos ler o que diz este versículo porque a palavra de Deus é viva é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas, olha onde vai esta palavra diz que vai na divisão da alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o próprio ui, que coisa poderosa ah, é a palavra viva não é a palavra de Moisés que era morta não era um caminho velho e morto é a palavra do novo e vivo caminho Paulo não disse qualquer uma palavra ele disse que a palavra de Deus a palavra de então ela é viva a palavra de então dos dias de Paulo era eficaz a lei era ineficaz a palavra da lei era morta era de condenação e morte era ineficaz a graça de Deus em que Paulo se referia aos Hebreus ela era viva e eficaz e diz que ela é mais cortante se esta palavra entrou na sua vida você pode dizer com certeza que você foi cortado pela graça vamos fazer uma breve confissão Senhor e Cristo eu te louvo e te exalto pelos teus grandes feitos te louvo também porque hoje eu estou cortado por esta palavra esta palavra entrou na divisão da minha alma e do meu espírito separou juntas e medulas e ela discerniu os intentos e os propósitos que havia no meu coração me mostrou a minha herança me colocou no lugar de homem e tu no teu lugar de Deus soberano, bendito, maravilhoso, conselheiro e rei da paz esta palavra me deu um norte me deu tudo o que eu sou, o que eu tenho esta palavra que é viva e que é eficaz eu te peço que tu empurre esta palavra um pouco mais dentro da minha alma e que eu salte esta manhã regozijante do teu espírito te louvando e engrandecendo pelos teus grandes feitos para isso é preciso que tu me use com ousadia e intrepidez porque eu vou usar a espada do teu espírito e se tu recebe diga amém Paulo traz uma linguagem linda ele faz uma comparação aqui extraordinária meu amado vou lhe ser sincero não é ataque pode até ser eu nunca ouvi nada semelhante ao evangelho de Cristo nada do que eu ouvia nas igrejas entravam aqui dentro separava juntas e medulas tudo o que eu ouvia na igreja era aqui fora trazia arrepios emoções eles trabalham no psicológico na emoção os louvores são para sensibilizar são louvores emocionais aquela coisa fúnebre triste trabalham apenas no exterior tudo o que eu ouvia não saciava a minha alma eu continuava sedento as pregações me mostravam exteriormente pecador miserável um homem que deveria buscar fazer sacrificar tudo daqui para fora nada 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 era daqui que eu estou falando não daqui de dentro para fora era daqui da pele do exterior daqui para ali a única coisa em que eu ouvi na minha vida que preencheu os meus anseios que me trouxe resposta que tirou o medo que me mostrou quem realmente eu era foi esta palavra viva e eficaz as pregações nas igrejas não traz uma palavra eficaz eficaz quer dizer que ela é o suficiente você entende assim sim ora meu amado pense comigo por favor me ajudem se a palavra ela é algo vivo e ela é eficaz precisa de pão a palavra basta meu amado pão e suco são coisas exteriores não entra na divisão da alma entra no estômago e depois sai a palavra não a palavra ela é viva e ela é eficaz quando esta palavra entra na vida de quem nasceu para a liberdade ela produz esses efeitos porque existe pessoas que não nasceram para a liberdade em Cristo vivem numa carne desenfreada e precisam viver no rigor assético precisa viver sobre o cabresto da lei se não cometem atrocidades mas nós nascemos para a liberdade para a liberdade foi que Cristo nos chamou nós não usamos desta liberdade para dar lugar a carne nós usamos desta liberdade para não voltar as algemas da lei e ser escravizado pelos homens quando eu paro para pensar e me traz uma tristeza profunda que eu me permiti quase 11 anos da minha vida ser escravizado por um homem que eu tinha que render bater continência para um homem que quando um homem entrava dentro do salão todos ficavam ah que tem irmãos que vieram de lá quando um homem descia as escadas todo mundo estava sentado todo mundo levantava porque chegou o pontícipe meu o pontífice gostou né meu amado isso me traz uma tristeza profunda na alma porque eu pensei que eu estava ali em nome de Deus e eu estava reverenciando homens pasmem um homem com 40 anos sendo governado por um outro homem e dizendo eu agora estou em graça eu nunca estive meu amado todo ser vivo que reverencia homens ainda não experimentou o corte profundo desta palavra você pode honrar você pode respeitar e admirar mas reverência só a Cristo e mais ninguém então quando eu penso nessas coisas de quem deveria me mostrar o verdadeiro caminho da liberdade me ocultou o acesso a ele para me fazer vítima eu fui vitimizado eu esperei achar o conhecimento e ele me foi ocultado eu esperei encontrar Cristo e eu encontrei manobras eu procurei liberdade e eis que me vi escravo escravo de uma palavra morta ineficaz sim ineficaz porque eu precisava fazer um jejum então a palavra já não tinha sua eficácia e eu achava interessante porque de vez em quando eu ouvi uma palavra que hoje sacode os alicerces da minha alma eles gritavam senhor a tua graça me basta hoje quando eu falo isso aqui me estremece porque a graça dele me basta mas eu não entendia ora se basta para crer o sacrifício ora se a graça basta quer dizer que é suficiente esta graça que Paulo está falando que é uma palavra viva e eficaz se a graça me basta porque é que eu tinha que pagar o preço ora se a graça me basta porque eu era obrigado a estar num culto quando eu não queria estar isso mexia você sabe isso batia aqui e voltava o máximo que estas palavras produziam era dúvida e questionamentos aqui na mente entrava ferido saia ferido como muitos dos senhores estavam feridos até ouvir esta palavra viva e eficaz que cortou a cada um de vocês entrou na alma e do espírito eu sei que algumas pessoas ainda estão feridas porque esta palavra por ela ser mais cortante o corte dela é o contrário a palavra da lei produz feridas que algumas delas são até eternas mas o corte desta palavra não produz ferida na alma dos escolhidos ela produz vida e vida com abundância esta mesma vida que você está vivendo hoje é um corte diferente é incisivo profundo certo mas não causa mas não causa ferida nem dores pelo contrário traz alegria regozijo na alma quando esta palavra entrou na minha alma meu amado eu saltei de alegria me fizeram me ver como um pecador um pobre um miserável de campanhas e campanhas de buscas intermináveis no monte de obrigações de adoração pastoral reverência ao púlpito meu amado eu tinha reverência ao púlpito daquele lugar eu vi aquele lugar como altar santo como casa de Deus porque esta palavra nunca tinha entrado na divisão da minha alma e do meu espírito mas quando a graça de Deus entrou em mim ela me dilacerou ela me cortou todo e quando eles vieram com essas manobras o espírito em mim disse chega o que está produzido em você é um corte profundo incisivo e o que penetra em você não é mais a palavra morta de um caminho novo mas é entra na divisão da alma e do teu espírito e separa juntas e medulas e com esta palavra dentro de mim agora ela disser nos pensamentos e o propósito do meu coração tudo muda as outras mensagens eram ineficazes olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 7 versículo 18 e 19 leia comigo por favor olha aí portanto por um lado se mantém a anterior ordenança como? como? é isso que eu não entendo então eu estou lendo uma outra bíblia estou pregando um outro evangelho olha que se você entra nas igrejas e está lá a mesma ordenança anterior está ou não está? o dízimo era a ordenança da graça ou da lei? se o dízimo está lá então não foi revogado Deus mentiu porque ali está escrito portanto ó e saibam os senhores que o contexto aqui está falando de dízimo tá? os senhores sabem disso? volta correndo para mim só para não ficar na minha volta correndo lá no início bom vem 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 no contexto vem no contexto não temos tempo mas já preguei várias vezes sobre isso bom vem mais miguel vem mais vem aí 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 porque este meu quisedeque rei de selém sacerdote do deus altíssimo que saiu o encontro de abraão quando voltava da matança dos reis o abençoou dois para o qual também abraão separou o dízimo o contexto está falando do dízimo de abraão que foi levado lá para representar o sacerdócio levítico temos uma mensagem sobre isso todo o contexto de hebreus capítulo 7 até onde eu vou ler está falando sobre a ordenança do dízimo agora coloca lá onde eu peguei no versículo 18 só para eles entenderem do que se trata o contexto tá? 18 18 18 18 18 portanto por um lado se revoga a anterior ordenança de qual ordenança se tratava o contexto do dízimo está revogado quer dizer que não se faz mais não se coloca mais ou deve continuar agora por que é que os bachareis em teologia os professores da escola dominical os pregadores os evangelistas os serapastel os creme e craque e sambambaia aqueles que diz que Deus está falando por que é que Deus fala com eles e não mostra esta palavra porque comigo porque tem um negócio assim ó ei Deus manda dizer a igreja mas Deus não manda dizer a palavra dele a igreja a mim Deus não me usa para dizer assim ei Deus manda falar com vocês não a mim Deus não usa assim a mim Deus me usa para mostrar o que está revelado no evangelho do Cristo do dono da igreja olha o que que está escrito portanto por um lado se revoga a anterior ordenança mas por que que vai tirar o batismo por que que vai tirar o dízimo por que que vai tirar a páscoa que eles chamam de ceia por que que vai tirar a lei do liberado por que que vai tirar tudo por que por causa da sua fraqueza e inutilidade e os pastores continuam deixando o que é fraco e que é inútil ora se tem algo que é fraco e é inútil aquilo que é eficaz não entrou ainda e o que é eficaz que Paulo disse aos hebreus a palavra que penetra em almas só que as almas são insensíveis a verdade do evangelho elas preferem aquilo que é fraco e inútil e são vítimas fáceis para os cães que ignoram essas verdades depois ele diz no versículo de número 19 pois a lei a palavra morta de condenação nunca se nunca aperfeiçoou coisa alguma era uma palavra ineficaz entendeu agora? quando Paulo disse a palavra de Deus é viva ela é eficaz essa aperfeiçoa Paulo diz nele vocês estão aperfeiçoados a igreja evangélica pega isso ao pé da letra e diz sabe o que? não você não está aperfeiçoado não você usa short eu chamo isso de pastores da carnal compreensão quando Paulo diz que você está aperfeiçoado nele é o teu homem interior é o teu espírito perfeito em Cristo que não resta nenhum sacrifício para aquilo que Cristo fez mediante o homem interior nele vocês estão aperfeiçoados pelo único sacrifício oferecido por ele entende? não tem nada a ver com a sua vida carnal com o seu terno com o seu cortar de cabelo com o seu brinco com o seu batom a igreja se prende nisso e produz robôs zumbis fanáticos não eu não posso cortar o cabelo por quê? porque o cabelo foi dado no lugar do véu compra um véu ali minha filha compra uma peruca corta o cabelo fica em casa com o cabelo cortadinho quando for para a igreja você bota uma peruca igual da cuca não tem a vai para a igreja de peruca faz igual a minha filha quando estica o cabelo assim mas a mulher tem esse negócio aí joga o cabelo assim mexe assim eu digo para minha filha eu já vi fez o cabelo amado não tem nada a ver com essas coisas exteriores pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma olha e por outro lado se introduz a esperança superior a graça pelo qual nós chegamos a Deus se introduz já está introduzida e a igreja nunca entendeu isto está preso num velho e morto caminho não há outra mensagem e eu vou mandar um recado para os líderes se vocês não mudarem a mensagem de vocês este rolo compreensor chamado graça que não faz vítimas porque as pessoas estão dentro da igreja vítimas de um sistema fraudulento nós não damos carteira de membro às pessoas não fazemos as pessoas membros destes lugares pelo contrário nós dizemos as pessoas que elas tem o espírito santo como carimbo na vida delas nós dizemos as pessoas que elas são membros da igreja de Cristo nós dizemos as pessoas que elas estão debaixo da proteção de Deus nós dizemos as pessoas que nós não estamos aqui para se meter na vida pessoal delas que nós estamos aqui como ministros do evangelho para dizer a elas que em Cristo elas são mais do que vencedores elas estão reinando em vida e elas estão em perfeita vitória esse é o nosso chamado esse é o nosso chamado em Deus eles nos ocultaram aquilo que Paulo chamou em Efésios de espada do espírito Paulo disse vocês tem o capacete da salvação e o espada do espírito a única arma do espírito é a espada é a sua palavra o crente quer ir para uma pseudo batalha espiritual mas se revestindo de várias parafernália eu já disse aqui uma vez eu tenho um abrite nenhum eu falei para minha esposa vou dar uma abrite nesse camarada conheço ele desde pequeno se ele falar alguma coisa comigo eu largo a mão no focinho dele tinha medo de mim na escola meu irmão faz favor para aí está indo aonde estou indo em um grupo de evangelismo o que é isso aí isso aqui é o azeite e esse vidrinho aqui vermelho é o sangue do cordeiro eu falei o sangue de quem não aqui não é mas ainda em pleno século 21 um vidro de azeite e um vidrinho ele dizia que era o sangue do cordeiro ali dentro mas meu irmão mas de qual cordeiro você 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 é espírita você é da umbanda do candomblé você matou um cordeiro botou não meu irmão isso aqui é o cordeiro santo não tem nada a ver com isso isso aqui é o sangue do cordeiro santo então você acabou de crucificar para você mesmo filho de Deus para para pensar sim ou não sim é como uma pessoa disse para mim assim geraldo só passando o sangue de cristo na sua vida eu falei minha amada nós estamos em 2021 o homem ainda está sangrando lá naquele madeiro ainda ainda tem sangue descendo ainda para passar o sangue dele em mim você entende que as pessoas não avançam não entram nessa esperança superior o senhor é o espírito o espírito não sangra sangrou acabou sangrou lá no madeiro tiraram naquele mesmo dia madeiro para um lado botaram o homem dentro daquele túmulo do terceiro dia ele ressuscitou diga glória ele não pode sangrar mais meu amado ele é espírito ele mora dentro de você quem crê que ele está na tua vida diga glória a Deus passado sangue então nos ocultaram essa espada incisiva esta palavra que penetra na alma porque não é de almas que eles tratam está gravando aí vou repetir nos ocultaram essa espada incisiva que penetra na alma com força porque não é de almas que eles cuidam eles cuidam de bolso de carteira de dinheiro de dízimo de envelope de carro em fogueira de pagar o preço de vem com seu tudo não é de almas para cuidar de almas tem que oferecer a espada viva para cuidar de almas a palavra tem que ser penetrante para cuidar de almas esta palavra tem que arder no teu coração para cuidar de almas tem que haver transformação no teu espírito a metanoia fazer com que você solte de uma vida fracassada pela lei e se levante na autoridade de Cristo e diga apesar de todas as dificuldades em todas as coisas eu sou mais do que um vencedor a espada cortou aí a espada cortou aí a espada cortou aí a espada cortou aí diga glória a Deus não é de almas que eles cuidam de bolso de propósito sempre foi assim nos dias de Pedro que não conhecia a espada viva Pedro era ministro da circuncisão eles estavam preocupados com o bolso em Hebreus capítulo 2 versículo de número 9 descida para mim não está aí Miguel desceu aqui fresquinho e aí também desce os negocinhos assim não Hebreus não Miguel Gálatas desculpa estou coisado é Gálatas é o que? quem fala isso aí esse cara não é daqui não tem algum estrangeiro aí algum judeu entre nós e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago Cefas Cefas ali é Pedro e João que era reputado coluna me estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles Pedro Tiago João para a circuncisão preste atenção com zelo e com entendimento que diz o versículo 10 recomendando-nos Pedro Tiago João chamou Paulo e Barnabé e disse o seguinte que nós lembrássemos dos pobres o que também nos disforcei por fazer então o que que eles chamaram Paulo e falaram ora nós somos judeus nós vamos ao cinédrio nós vamos os produtores de frutas de flores nós vamos aos sacerdotes nós vamos a nata vocês vão para os pobres vocês ficam com quem não tem nada vocês vão aos miseráveis mas nós queremos cuidar do bolso da carteira do envelope e Paulo e Barnabé iriam cuidar dos pobres dos famintos mas eles não sabiam que esses é que são os sinceros aonde a palavra ministrada iria arder como gratidão e generosidade não com essa barganha ilícita que se fazem fora em nome de Cristo e olha o homem que mandou Paulo ir aos pobres e eles foram para a nata para a circuncisão era a nata da época era a religião oficial o farisaísmo a circuncisão os que guardavam a Torá os que adoravam na sinagoga no templo eram os benquistos pela sociedade e os pobres os gentios ninguém queria eles não quiseram olha esse texto de atos capítulo 5 versículo 1 temos tempo temos ninguém sai não glória entretanto atos capítulo 5 versículo 1 entretanto certo homem chamado ananias com sua mulher safira vendeu a propriedade de pedro a propriedade que ananias e safira vendeu era de quem vamos trazer para os nossos dias se você vendeu um carro o que eu tenho a ver com isso você vendeu o meu se você vendeu o seu é problema de quem não é teu vamos ver vamos ver entretanto certo homem chamado ananias com sua mulher safira vendeu uma propriedade dois mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço ué porque não pode não ué 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 se eu se eu tenho lá na minha casa lá uma bicicleta ela vale 300 reais e eu chego para minha mulher e digo ora vendemos por 300 reais domingo nós vamos aqui estar com os irmãos vamos ajudar algum necessitado lá você está de acordo que a gente dê 100 minha esposa diz sim e que mal é nisso se a propriedade se a bicicleta era minha e se a propriedade era de ananias e mulher dele o que eles estão fazendo de errado mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço levando o restante depositou aos pés dos apóstolos três então disse Pedro ananias porque encheu satanás uma ideia opositora teu coração para que mentisse o Espírito Santo reservando parte do valor do campo segura você pode ver que a estratégia não muda é sempre a mesma não porque o Espírito Santo está me falando está falando nada o Espírito Santo não pode falar algo comigo se ele mora dentro de você não falar com você também sim ou não? quem tem o Espírito Santo aqui diga Abba Pai se falou comigo tem que falar por você porque eu não sou seu representante diante de Deus mas a estratégia não muda para botar medo no gado eles usam o que? porque o Espírito Santo me disse e esta frase é usada pelos líderes para botar medo tá? amém meu irmão como é que o homem mentiu o Espírito Santo se ele que vendeu não era do Espírito Santo era dele que mentira foi essa causada pelo Espírito Santo se o homem vendeu o que era dele não de Pedro você entende que as manobras são sempre assim porque não cuidam de almas Pedro, Tiago e João disse você vai aos pobres nós não queremos nada com esse povo você vai aos pobres eles foram para Nata e aqui está o cuidado exacerbado com aquilo que nem era dele primeiro que Pedro não era levita não poderia nem receber dízimo sim ou não? sim Pedro não era sacerdote Pedro não era sumo sacerdote Pedro não era da turma de Levi como é que Pedro mesmo que a graça não tenha chegado a ele está cobrando o homem aquilo que não é dele a propriedade era dele não ele era sacerdote levita para cobrar o dízimo do cara também não o que é que Pedro está exercendo ali? uma autoridade em cima daquele que não era dele Pedro está cuidando da alma do homem ou está cuidando do bolso? do bolso e a síndrome de Pedro está aí fora ao invés de oferecer a palavra viva oferece palavra de condenação foi o que o argumento aqui começa então disse Pedro Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? está tudo errado Pedro ele não reteve nada do Espírito Santo era dele? e ainda se ele retevesse alguma coisa você está se metendo numa área que não te diz respeito você não é sacerdote levita eram os levitas que tinham que se tivesse que pedir alguma coisa a Ananias eram os levitas o levito o sacerdote representante do templo que tinha que cobrar ele não Pedro Pedro não era sacerdote Pedro era apóstolo discípulo de Jesus de Nazaré compreende? perfeito versículo de número 4 olha aí conservando-o porventura não seria teu? e vendido não estaria em teu poder? como pois assentaste no coração este teu desígnio? não mentiste a homem mais a Deus mas o homem não mentiu a Deus vendeu o que era dele e por generosidade deu quanto ele quis ou não é esse o propósito depois da cruz? mas como não oferece uma palavra viva o desejo é manipular o desejo é cuidar do bolso o desejo não é libertar não é dizer que você é livre para dar o que quiser mas você tem que dar satisfação daquilo que é teu foi assim a vida inteira comigo e foi assim com vocês existe um lugar que se você vender a casa você tem que dar 10% e existe um lugar que se você comprar uma casa você tem que dar 10% é o acharcamento total é igual o jogo de bicho cerca pelos sete vocês já jogaram no bicho né? meu amado versículo de número 5 ouvindo é não terminei o 4 né Miguel? 4 4 4 conservando porventura não serias serias teu a terminei sim e vendido não estaria em teu poder como pois assentaste no teu coração esse desígnio não mentiste aos homens mas a Deus versículo 5 olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui ouvindo a palavra viva ouvindo que palavra a de Pedro condenação morte medo culpa pânico pânico descaiu e expirou descaiu e expirou agora olha sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes esse é os objetivos de quem prega uma palavra de condenação causar temor nas demais pessoas para que todos venham fazer aquilo que não deve e o homem morreu e quantos que me ouvem não estão mortos dentro da igreja assim também não mortos fisicamente biologicamente mas quantos estão sem vidas feridos desanimados sem vontade de se reunir de ouvir uma palavra porque tudo o que ouviram foram palavras de condenação direcionado ao que você tem direcionado ao que você conquistou direcionado ao que Deus deu para o teu aprazimento para o teu crescimento direcionado ao teu bolso a tua carteira o teu cartão de crédito direcionado a tudo o que Deus não direciona porque Deus não está preocupado com o teu dinheiro Deus não precisa do teu dinheiro Deus não está atrás dos teus bens das tuas conquistas o desejo de Deus é que essa espada entre na divisão da alma e do espírito e você se veja livre dessas palavras de condenação e morte esse é o desejo de Deus para a tua vida e ouvindo uma palavra dessa não aconteceu com você antes de ouvir esta palavra que hoje eu prego e os irmãos pregam aí como é que você estava diante de Deus desanimado você entrava num lugar para ouvir a palavra de Deus o cara olhava para a tua carteira você entrava num outro lugar procurando Deus lá não estava lá tinha um objeto tinha um envelope o chaveirinho o não sei quem o envelope de cuscredo o saquinho do saravá saquinho de saravá cruz acabou acabou ele ele era do bom ele era ele era tranquilo ele era gente boa ele era o chefe da convenção meu irmão sem dói sem piedade olha o que diz o versículo de número 6 levantando-se os moços cobriram-lhe o corpo e o levando o sepultaram porque o homem vendeu o que era dele acabou e aí vamos continuar o culto se preocuparam se o homem já era casado se tinha chefe de família se tinha um emprego se ia sustentar apenas porque vendeu aquilo que era dele e o que matou ele foi que ele ouviu aquelas palavras o que está matando os crentes é que eles estão debaixo de uma palavra que não é viva e não é eficaz é uma palavra de condenação e morte que estão matando os crentes ao pouco mas estão matando repito não é uma morte biológica é uma morte que é aqui dentro que acaba com a pessoa que tem uma hora que ela tem vontade de se matar porque ela não corre ela se sente culpada ela se sente o pó da terra ela se sente um miserável ela se sente que ela vai morrer e ela quer tudo menos Deus meu irmão não quer nem meu amado eu sei porque existem pessoas que não querem nem mais ouvir falar de evangelho porque evangelho para eles é só tomar dinheiro pedir dinheiro aí vem a frase que eu corroboro assino embaixo todos os pastores são iguais não adianta não não adianta não dizendo que todos são iguais se é pastor tem uma denominação manda tem salário todos eles são iguais o senhor não tem medo de falar eu peraí que eu já volto e tem mais eu não toco sozinho não quem me ajuda a tocar aqui diga meu amado olha o drama olha o drama versículo de número 7 quase 3 horas depois o homem ainda está com a boca de tatu quase 3 horas gente vocês acreditam que isto era lá em Jerusalém o homem apóstolo de Cristo quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias não sabendo o que ocorrera imagino que lá vem a mulher fez igual a minha filha com cabelo diz que Pedro falou lá vem ela deixa ela comigo desgraçada vai morrer gente é muita maldade porque a pessoa vendeu o que era dela oito oito então Pedro dirigindo-se ela perguntou-lhe olha a astúcia aquilo que nós pegamos olha olha a hipocrisia olha a hipocrisia deveria chegar e falar teu marido cometeu uma parada e eu também fiz um negócio que não foi legal a senhora está me entendendo está tranquilo está favorável então Pedro dirigindo-se a ela perguntou-lhe diz-me vendeste por quanto aquela terra ela respondeu sim portanto cadê meu marido cadê meu marido nove tornou-lhe Pedro porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor Pedro ninguém tentou o Espírito do Senhor eles venderam a casa era deles tira esse negócio de Espírito Santo não coloca o Espírito Santo no meio disso os pastores amam colocar o Espírito Santo no meio da maracutaia deles o Espírito Santo está me dizendo uma reunião com duas mil pessoas o Espírito Santo está me dizendo que alguém aqui alguma mulher está naqueles dias quais dias quais dias quais quais tornou-lhe Pedro porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor eis aí a porta dos que sepultaram teu marido e eles e eles também te levarão cara mas vem cá minha palavra viva ou palavra de morte de morte e esta palavra ali está direcionada ao bem estar a alma ou direcionada a carteira e o bolso daquilo que eles venderam é isso que está aí fora nas igrejas matou o homem não satisfeito matou também ah mas se eu fosse Lucas que escreveu isso eu ia averiguar ia escrever ali e logo após sepultarem Pedro foi lá debaixo do colchão e em vez de pegar uma parte do dinheiro pegou tudo e viveu feliz para sempre com a sogra dele meu amado isto não é uma palavra viva que produz vida isto são palavras de morte que os crentes estão aí e é por isso que este evangelho tem causado um reboliço porque nós não lançamos este tipo de palavras sobre as pessoas nós dizemos que você é livre que você deve dar satisfação ao seu marido a esposa ao seu marido o marido a sua esposa você não deve dar satisfação a homens você não deve satisfação a pastores a papa a bispo lance sobre ele toda a sua ansiedade eles não querem cuidar da tua alma do teu bem estar estão preocupados com teu bolso eles querem é o teu dinheiro tipo capítulo 1 versículo 11 aí na bíblia viva miguel coloca pra mim por favor coloca na bíblia viva por favor por favor com todo respeito olha aí pois há muitos que se recusam a obedecer isto é verdade especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer as leis judaicas olha aí isto porém é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas a verdade vou repetir pois há muitos que se recusam a obedecer isto é verdade especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer as leis judaicas isto porém é uma conversa absurda que torna as pessoas cegas a verdade versículo de número 12 e é preciso fazê-los cessar leia famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus estes mestres estão apenas atrás da carteira do dinheiro do envelope de vocês diga glória a Deus que nós não entramos mais nisso isto isto está acontecendo hoje no século 21 e as pessoas se permitindo recusando a ouvir a palavra de Deus recusando a ouvir a palavra viva recusando que se tirem as algemas a irmã disse eu não gosto da pregação do senhor porque aqui em Manaus as pessoas estão saindo da igreja eu disse não, não, não saindo da igreja não misera coisa ruim do cão as pessoas estão saindo do alçabão da tua tosquia da tua autoridade da tua palavra de morte condenação e estão se encontrando com a igreja verdadeira liberta regenerada transformada misera coisa ruim filho do cão Ronaldinho Gaúcho quando faz o gol mas é feio né é disso que as pessoas estão saindo e entrando para a graça de Cristo chega de condenação chega de culpa chega de medo chega de prisão e está na hora de cantar o hino da vitória dizendo eu sou livre diga glória a Deus ninguém me manda quando a pessoa ouve o evangelho de Cristo é diferente ela não se permite mais essas expressões de Pedro está aí o que te mataram hoje é diferente ela diz estão aqui os que encontraram a vida de Cristo junto comigo marido aqui está aqui não na esfera física mas nessa região celeste chamado graça de Deus aqui estão as famílias benditas do Senhor aqui estão aqueles que encontraram a tua posição em Cristo que descobriram que nem morte nem vida nem os anjos nem o principado nada pode nos separar do amor de Deus nós passamos da morte para a vida estamos regenerados somos livres em Cristo Jesus quando ela encontra esta palavra viva é como se algo rasgasse é como se algo entrasse é um grito visceral sai daqui de dentro é pode nos seus lábios sai um novo cântico um hino de louvor e gratidão a Deus ela se encontra com o seu criador as ameaças dos pastores já não tem mais valor os pedenrices caiam por terra e ela salta para uma nova vida Cristo Jesus é como se a frase de Jó ecoasse nos nossos lábios olha o que Jó disse em Jó 42 5 olha aí volta lá para é Jó 42 5 bota na é porque aí ela volta no eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem eu conhecia só de ouvir ouvi dizer que um rei morreu por mim mas eu ainda me via pecador eu ouvia dizer que um rei morreu para me dar salvação mas eu ainda me via perdido ouvi dizer que um rei cancelou as dívidas dos judeus mas ainda me cobrava um pedágio alienado eu conhecia só de ouvir ouvia dizer de um Deus criador mas que a criatura mandava mais do que ele ouvia dizer num Deus eterno pai dos espíritos mas que eu iria sucumbir se eu não desse dinheiro a ele eu te conhecia só de ouvir mas quando essa espada afiada entrou na divisão da minha alma e do meu espírito agora eu te vejo vejo pelos meus olhos vejo hoje um pacto perfeito vejo um povo feliz vejo um povo reinando em vida e em perfeita vitória vejo um povo que tenha certeza da sua segurança em Cristo que nem morte nem vida nem anjos nada separa do amor de Deus agora vejo completamente que existe duas alianças vejo completamente que eu não sirvo a Jesus de Nazaré vejo completamente que eu nasci para ser mais do que vencedor eu conhecia só de ouvir mas hoje os meus olhos veem e entendem que a graça de Cristo me basta e Galatas capítulo 5 versículo de número 1 um clássico entre nós diz o seguinte olha lá tem aí para a escravidão para a liberdade foi que Cristo nos libertou quantas vezes eu disse isto abençoado deixe-me repetir uma frase que eu disse ontem liberdade sem igualdade não é liberdade é hipocrisia liberdade é você entrar e sair de um recinto deste e não ter obrigação nenhuma de ter que voltar sobre a minha autorização o que passar disto é uma liberdade velada é uma hipocrisia ser livre é ser livre e ponto ninguém que está aqui esta manhã pelo youtube está obrigado a ouvir esta mensagem ninguém que está nesse recinto aqui hoje está obrigado a voltar domingo que vem vocês são livres e estejam aonde você estiver presencialmente no youtube ou não vocês sempre serão a igreja de Cristo comandada pelo vosso pastor Cristo o cabeça da igreja pode dar um glória a Deus por favor glória a Deus isto é liberdade oferecida então se domingo que vem eu não vi eu não estou desviada quem foi que disse isso fia se do domingo que vem você não vir não vou te abraçar não vamos aqui trocar abraço tomar aquele café gostoso continuarás sendo a igreja de Cristo é mas e se eu não vim e mais sete diabos pegar você olha ouça ouça eu eu sei quantas igrejas você passou igrejas chamada igreja desculpa lima nada igreja dessa que você pagou passou foi um diabo que entrou na sua vida eu não sei alguém aqui já passou por mais de cinco só aí são cinco diabos cada lugar desse aí que entrou na sua vida ferindo com palavras para te ferir te machucar tirando você do foco que é Cristo foi um diabo que entrou na sua vida e se tornou o seu estado cinco vezes se passou por cinco se foi sete foi sete vezes tem pessoas que já passou por dez tomou dez banho e tornou o seu estado pior que tem uns que quando tomou banho voltou gripado a minha falava glu 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 para a liberdade foi que Cristo nos livrou permaneceis firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão tem um que eu procurei ele ele foi com saudade de um abençoado chamar ele para almoçar lá em casa a mulher já vou até preparar aqui uma lasanha e tal eu fui procurar o pai dele falou que não foi para o culto eu falei mas não se deve ir ao culto porque o culto é racional deve ir para a reunião ele mas é sábado nove horas da manhã nossa reunião é domingo ele não é que ele agora foi consagrado a evangelista ué mas foi consagrada a evangelista foi ele guarda até o vidro do azeite que consagraram ele eu peguei o carro fui dar uma brite eu sou fofoqueiro né é que a espada do espírito não entra em almas insensíveis a espada do espírito ela entra na alma para quem nasceu para a liberdade você pode pegar essa espada na antonha e enfiar na antonha não adianta ela é sargentona ela usa assim um cachecol aqui um rabo de cavalo na ponta ela bota umas três giletes e quando você fala da graça ela ela já vira logo o rabo de cavalo quem não nasceu para a liberdade nunca terá as marcas de Cristo no seu corpo preferem ter as marcas da lei o cajado de Moisés o joelho ralado as olheiras são as marcas do sistema olheira joelho ralado uma vida apática de perdedor mas nunca terá as marcas de Cristo que são as marcas produzidas pela espada do espírito ela corta o homem de um lado corta do outro ela entra aqui achando que é o maioral a palavra coloca ela no seu lugar ela se acha que ela pode mandar no espírito santo e o espírito santo trabalha no seu interior coloca ela no lugar de homem e Deus no lugar de Deus não tem lugar para cão para autoridade de homem aqui o presbítero não manda aqui o pastor não tem voz aqui o presidente da convenção a gente diz sede aqui é o pastor presidente nós dizemos teto cão na coleira da graça o que é produzido aqui não é palavra de morte o que é produzido aqui é a espada do espírito que cortou você de alto a baixo cortou você cortou você está cortando está cortando o Brasil vai cortar o mundo porque a sua graça nos basta diga glória a Deus e a espada começou na boca de Paulo foi liberada na boca de Tito de Barnabé chegou na minha vida chegou na tua vida e vai chegar na vida de outros de outros de outros de outros até varrer esse sistema pisar na cabeça dessa serpente botar esses vagabundos para trabalhar e dizer ao povo de Deus chega de sofrer vocês nasceram para a liberdade que há na pessoa bendita de Cristo Jesus eu recebo essa liberdade para a tua vida para a tua família para os teus amigos e para todos quantos ouvirem essa mensagem poderosa da graça de Deus e eu termino com Romanos estou cansado meu irmão vou fazer cinquenta e seis desconto para o velho rodo no birimbau poxa se pela ofensa Romanos cinco dezessete se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça olha a colocação verbal no dia dos Paulo reinão no momento de Paulo reinavam não não olha a expressão olha a colocação olha a conjugação reinarão apontava para o futuro apontava para a escatologia muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo você sabe quando a abundância da graça veio quando os pactos deixaram de se cruzar o templo caiu fim do sacerdote fim do sacerdote levita fim daquela palavra de Pedro lançado sobre um casal uma família mulher e filhos morreram debaixo de uma palavra de morte a abundância da graça ainda não imperava mas de setenta com a queda do templo todos nós hoje recebemos a abundância da graça e por decreto divino é nosso direito reinar em vida e viver em perfeita vitória quem recebe a abundância da graça de Deus diga amém vocês estão reinando em vida e estão em perfeita vitória vamos ficar de pé juízo não é que me lembra você está e eu